Olá, sou o professor César Hildo e vou estar com vocês com o ensino de Sociologia. Bom dia, nós estamos na segunda série e na 15ª aula e a temática da aula de hoje, vamos estar trabalhando a ampliação do poder popular, plebiscito, referendo e a iniciativa popular de leis. Para você poder compreender quando é que isso passou a ser importante na nossa vida, na nossa vivência, na nossa sociedade, é a partir do momento que o Brasil muda o sistema de governo, que era a monarquia, a partir de uma administração de um rei, o último administrador foi a princesa Isabel e aí passou a ser uma república. E quando se fala de república, se fala de reis, é um conceito de reis público, ou seja, de volta ao público. E ela também assume o Brasil uma postura democrática, que é a sociedade do demos, o demos que manipula o poder. Então, quando nós falamos de demos, nós falamos de famílias, nós falamos de cracia, de cracia quer dizer poder. Então, o poder das famílias dentro de uma república que sempre está voltando o povo. E para que essa república, ela possa caminhar, dando direitos ao povo, dando ouvido ao cidadão, a partir de 1988, que foi a última nossa grande constituição, foi colocado na lei alguns direitos, direitos que vêm de direitos adquiridos, direitos humanos, graça, a grande revolução francesa, que deu essa titulação de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, diante disso, quando foi pensado fazer a nova constituição, eles pensaram que os direitos, eles deveriam ser direitos alienáveis, ou seja, o cidadão poderia optar, poderia ser ouvido, para que as leis que fossem elaboradas, elas pudessem também ser apreciadas pela população. E aí, dentro dessa contextualização, nós vamos ter o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular das leis. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, para nós entendermos que o plebiscito, ele é um direito constitucional, ele está na nossa constituição, então ele não pode ser vetado, ele não pode ser mexido, ele está lá, é um direito adquirido e a lei diz, é líquida e certa. Então, não tem como você alterar, nem o deputado, nem o senador vai poder mexer, é um direito constitucional. E qualquer coisa parecida que venha tentar mexer com isso, é anticonstitucional, então não vai ter fundamento. Tudo bem? Então, graça a essa constituição, foi dada aos brasileiros uma coisa muito importante, que é a chamada soberania. Ou seja, o povo é soberano, não são os deputados que são soberanos, não é o Senado que é soberano, não é o presidente da república, é o povo, é o povo que escolhe os seus representantes, seja ele o poder executivo, no caso nós temos o presidente da república, ele é o poder máximo executivo da União, dos 26 estados, mais o distrito federal, que o distrito não é considerado como um estado, mas é um distrito e todos os outros 26 estados sustentam esse distrito. Então nós vamos ter aí o artigo 14 da nossa constituição, que ela garante os direitos políticos da população, destaca que a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, instituindo os três mecanismos para isso. Então os três mecanismos que nós gostaríamos de falar é o prebicito, referendo em iniciativa popular. Porém o artigo não explica como esses instrumentos serão manifestados, para isso foi promulgado a lei em 98, 10 anos depois da constituição, que é a lei 9.709, que regulamenta esses mecanismos para que o cidadão ele possa realmente ter acesso e para que ele possa ser apreciado. Ou seja, segundo esse artigo 13, a iniciativa popular é um projeto de lei e é apresentado à Câmara dos Deputados, tendo a população como autora. Então há uma diferença do prebicito, há uma diferença do referendo e uma diferença da iniciativa popular. Tudo bem? Aí a gente vai saber a diferença agora nesses próximos slides. Então, pessoal, o instrumento de democracia direta, ou seja, o prebicito, é um referendo que se distingue por um pequeno detalhe. Entenda melhor, o prebicito, ele é apresentado pela população, onde decide como é uma matéria, antes dela ser elaborada, antes dela ser apreciada pelo Congresso, ela é necessária que ela possa ser colocada em pauta na sociedade, ela tem que ser anunciada nos meios de comunicação, que as pessoas têm a ciência. No caso, nós tivemos um plebicito há pouco tempo sobre a questão do desarmamento. Nós tivemos também um referendo e, ao falar sobre o plebicito, nós tivemos matérias importantes, como o Brasil retornar à monarquia, nós tivemos a questão do uso da maconha, se podia ser legalizado. Então, teve outras matérias que a população, ela teve acesso a documentos do Congresso, falando determinadas coisas que possam ser contras e pós, e a população decide. Então, a questão do plebicito é uma ideia, que pode ser até da população, que é levada aos deputados da Câmara e ao Senado. É feita essa consulta pública através de um voto, as pessoas vão lá e votam, se aquilo pode ser aceito na sociedade, por exemplo, o aborto, a questão do uso da maconha, a questão do uso da arma, tudo pode ser uma questão que possa passar pelo voto direto da população. E se aquilo que foi colocado e apreciado pela população for aprovado, vira lei. E caso, se ela não for, ela é arquivada. Então, não há continuidade daquela lei. Ela pode depois ser revista, ser trazida à pauta por outro deputado, outro senador, para que possa dar uma continuação nesse pensar. Tudo bem? Já o referendo, também é uma ideia popular. Ela é levada pelos deputados e senadores. É criado a lei, certo? Diferente do plebiscito, que tem que passar realmente pela apreciação popular. Mas o referendo é criado a lei. Depois que criado, ele é colocado a apreciação da população, principalmente daqueles que são interessados, no caso de referendos que tratam sobre homossexualidade, homofobia, crime contra as raças, essas coisas assim. Então, é colocado em pauta e isso é votado. Se caso a população aceite aquela lei, então ela é aprovada e aí, para mudar isso, só uma outra lei, uma outra situação para poder mudar. Caso ela não seja aprovada, ela também será arquivada. Tudo bem? Então, a diferença é que o plebiscito e o referendo sempre parte dos poderes legislativos. Então, dos três poderes que nós temos executivo, é o que governa, o presidente, o governador, os prefeitos, o poder legislativo, que é constituído pela Câmara dos Deputados e o Senado, que cria o plebiscito, que cria o referendo, e o poder legislativo, os três poderes que comandam a República. Então, nesse caso, esses dois instrumentos legais da Constituição, eles são passados dessas Câmaras temáticas para o povo e o povo vota. Agora, a diferença desses três é que nós vamos agora entrar no projeto de lei de iniciação popular. Ele é um pouco diferente, porque essa criação de leis popular, ela parte da população para a Câmara. Ela passa para ser apreciado na Câmara dos Deputados, no Senado, e chega até a mesa do presidente. Se caso ele aprecie, ele pode vetar ou não. Se caso ele vetar, aí volta de novo para ser apreciado, ou ele pode engavetar. Tudo bem? E aí, no nosso bannerzinho, vai estar aí. Para que um projeto de lei de iniciativa popular seja aceito pela Câmara, é necessário que ele tramite, que ele passe por as comissões, seja avaliado, e ele precisar seguir algumas regras, como ter assinatura de pelo menos 1% dos eleitorados brasileiros. Ou seja, 1% de uma sociedade, aqui no Acre, por exemplo, nós vamos ter mais ou menos 400 mil habitantes. Ele também tem que possuir o apoio de pelo menos 0,3% do eleitorado, pelo menos 5 estados, seja, para que uma lei de iniciativa popular possa ser aprovada, ela tem que ser criada pelo menos pelos estados do Acre, Amazônia, Rondônia, Amapá, Roraima, pelo menos isso, para poder chegar lá e ser apreciado, ser lido, ser avaliado. Tudo bem? Também, no terceiro lito, ser referente é apenas um assunto, ou seja, se for trabalhar sobre aborto, não pode falar sobre outra coisa. Se for falar sobre a liberação, por exemplo, que tire os radares da cidade, que tire as lombadas da cidade, que não posso colocar mais, é necessário que trabalhe só uma temática, não pode trabalhar várias, tá? Então, eu fiz um apanhadozinho aí, de 1988, que foi a época que foi instituída a Constituição, até 2018, devido à complexidade de coleta e organização, equivalente a quase 1,5 milhões de assinaturas, que preenche tais requisitos, apenas quatro projetos de iniciativa popular foram convertidos em lei. quatro projetos, ou seja, é muito pequeno porque o critério é para que essas temáticas, elas possam ser aceitas, e lembrando que esses deputados que estão lá, geralmente eles seguem as famílias, e as famílias são os partidos, eles defendem as ideias dos seus partidos. Dificilmente você vai ter um deputado que realmente esteja lá, sem partido nenhum, né, que esteja observando e vendo o anseio da sociedade, da população. Então, sempre eles vão defender os partidos, os partidos defendem as suas ideias. Tudo bem? Então, vamos lá, conclusão. Portanto, ao falar sobre o plebiscito e o referendo, são projetos de lei popular, salientamos que se trata de preceitos constitucionais, através dos quais a soberania popular é exercida, na qual seja plebiscito ou referendo, são formulados ao povo, para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, iniciativa popular não poderá ser rejeitada por vício de forma, ou vício de forma técnica, cabe à Câmara dos Deputados, a qual seria a casa do povo, por seus órgãos competentes, providenciar a correção de eventuais improbidades de técnicas legislativas, ou seja, interpretação da lei, né, ou redação, está aí a ampliação do princípio de fugibilidade aplicado, haja vista que, por consequente, o que vale é o conteúdo, independente da forma de apresentação. A iniciativa popular é do povo, e ao poder legislativo, e o plebiscito e o referendo é de representação ao povo. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, obrigado pela atenção, acesse a plataforma Eduque, tenha acesso a todo o conteúdo do Ensino de Sociologia Segundo Ano, ou no YouTube, webaulas, EAD, Cé, Acre, e vá lá, estude, bons estudos, obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto